Sem você Até parece que o tempo não passa Em meio a tanta gente eu sinto solidão Se puder fazer eu morrer matando o meu desejo Mesmo de pena eu quero esse teu beijo Pra aliviar o meu coração Vem cuidar de mim, que seja apenas por um dia Sentir de novo a fantasia Roubar da sua boca o batom Vem cuidar de mim, perdoa a coisa que tá feia Preciso desse amor na veia E ter o seu abraço bom Sem você O meu sorriso fica tão sem graça Até parece que o tempo não passa Em meio a tanta gente eu sinto solidão Se puder fazer eu morrer matando o meu desejo Mesmo de pena eu quero esse teu beijo Pra aliviar o meu coração Vem cuidar de mim, que seja apenas por um dia Sentir de novo a fantasia Roubar da sua boca o batom Vem cuidar de mim, que seja apenas por um dia Sentir de novo a fantasia Sentir de novo a fantasia Roubar da sua boca o batom Vem cuidar de mim, perdoa a coisa que tá feia Preciso desse amor na veia E ter o seu abraço bom E ter o seu abraço bom